Salmo responsorial 1 É feliz quem ama a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda, conforme os conselhos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita de noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que a beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais suas cores vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem a outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia.